...profissional numa entidade como a de vocês, ou como a Embrapa, ou outras, e não só como agrônomo, eu teria tremendas angústias. Toda pessoa jovem, inteligente, vendo o que está acontecendo hoje, olhando esse mundo absurdo que nós estamos vivendo, desta moderna sociedade industrial, que disparou numa corrida suicida, eu teria tremendas angústias. Eu tenho certeza que todos vocês devem tê-las também. E angústias referentes a muitos assuntos. Temos aí, na nossa profissão, os agrotóxicos, a devastação do nosso país, dos nossos sonos, o problema climático. Ainda, umas três semanas atrás, eu participei em Toronto, a convite do governo canadense, da grande conferência internacional sobre o clima, a changing atmosphere, onde estavam presentes cientistas do mundo inteiro, discutindo a questão do efeito estufa e do buraco de ozônio. E, pela primeira vez, foi dito abertamente algo que era sempre apenas uma possibilidade de que o efeito estufa já estourou esta irregularidade climática violenta que ainda continua em todo o centro do continente norte-americano, em toda a pradaria americana, desde o Mississipi até lá no norte, nos estados de Alberta, Saskatchewan, e Winnipeg, no Canadá, que isso é o começo de alterações climáticas muito mais graves que nós vamos ver daqui para diante. Então, eu tenho certeza que vocês todos têm grandes e importantes angústias. E é claro que não podemos tocar todas elas. Mas eu gostaria de começar dentro desse tema que me foi dado, ciência e tecnologia. Eu gostaria de tocar um tópico que eu acho que é um dos mais importantes na nossa profissão, na agronomia. Ou seja, a problemática fitossanitária da maneira como ela é vista hoje com as soluções que a tecnocracia apresenta, ou sejam, as soluções dos agrotóxicos, que eles preferem chamar de defensivos. A polêmica em torno dos agrotóxicos, em geral, gira apenas em torno de se está havendo ou não uso correto. Quando acontecem problemas graves, intoxicação aguda ou crônica, destruições de fauna e flora, esterilização de solo e coisas semelhantes, a discussão sempre gira em torno de, bom, o cara não aplicou direito, aplicou demais ou não aplicou certo. Se ele aplicasse corretamente, não teria havido esse problema. entretanto, eu vou citar para vocês um uso supostamente correto de um agrotóxico, que é um desastre. Na nossa região vitícola, nesses últimos anos, nessa última década, foi promovido o uso de certos herbicidas, entre eles o Gramoxone, o Paracuá, na parreira. E, como vocês sabem, o Gramoxone é um veneno fulminante, um veneno extremamente grave, que causa estragos irreversíveis, especialmente no pulmão. Uma pessoa que inala partículas mesmo submicroscópicas, cada uma delas, causa um pequeno estrago irreversível no pulmão. faz o que os médicos chamam de hepatização do pulmão. Naquele lugar, o pulmão entra em colapso e não respira mais. Se transforma num tecido parecido com o tecido hepático. Daí o nome hepatização. Houve, inclusive, me foi contado, eu pessoalmente não participei, como houve grandes problemas de intoxicação aguda e crônica com esse veneno, houve uma tentativa da fábrica, da indústria que produz esse agrotóxico, a ACI, de convencer os agrônomos numa janta de que, afinal de contas, o produto não era tão grave, que se fosse usado corretamente não teria problema. Ora, eu gostaria de dizer, se o Gramoxone fosse tão inócuo quanto água, tão bom de beber quanto o leite em uma terra, eu ainda não queria ver esse agrotóxico nas pareiras. porque numa pareira não tem nada que ver um herbicida. Nós queremos ali, isso sim, uma boa cobertura verde, como faziam os antigos, talvez de azevem, com vica, com trevos, e nós vamos ter, então, uma pareira mais sã, que não precisa de venenos, ou precisa muito menos. quer dizer, o próprio uso correto, tal qual ele está sendo proposto, é um absurdo. Eu conheço pareiras que hoje parecem manguezais, as raízes estão fora do solo, porque o uso do herbicida causou tremenda erosão. Eu vou mencionar apenas mais um produto, um outro herbicida, onde também o uso correto, correto, de acordo com o que a indústria mandava fazer, e o que ela dizia em seus lindos folhetos, é um desastre. O ordrão, que foi usado em grande quantidade nas plantações de arroz, onde a recomendação correta era colocar um tambor em cima de uma tábua na entrada da água, e com conta-gotas largar a quantidade perfeitamente dimensionada para aquela lavoura. Funcionava muito bem para o arroz. Acabava com os insos do arroz, mas era um desastre total para toda a vida aquática lá. Todos os moluscos, crustáceos, depois os peixes e mais adiante, aves aquáticas sofriam tremendos estragos. Então, acho que nós temos que ir um pouco mais a fundo, não é a simples... A questão não se resume no uso correto ou incorreto dos agrotóxicos. Vejamos uma afirmativa que a indústria química gosta de fazer. Eu assisti a muitas reuniões onde sempre, de novo, eles vinham com o seguinte argumento, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, eles gostam de dizer o seguinte. Veja como nós somos bonzinhos, como nós estamos preocupados com o bem-estar da humanidade, como nós queremos realmente resolver o problema da fome. Nós estamos gastando até 100 milhões de dólares e levamos 10 anos pesquisando e preparando para o mercado, registrando um único novo defensivo. 100 milhões de dólares e 10 anos de pesquisa e preparo para o mercado. Eu, pessoalmente, conheço essa coisa muito bem porque eu trabalhei na indústria química, eu trabalhei na BASF, na BASF, Bades, Anedinusora, Fabric, e trabalhei também muito na estação experimental e sei como se fazem os agrotóxicos, como eles são desenvolvidos. E realmente, custa isso. Eles chegam a gastar até 100 milhões de dólares e pesquisam e trabalham 10 anos por cada agrotóxico novo que eles põem no mercado. E eles gostariam que nós aceitássemos, então, esse fato como prova do quanto eles estão preocupados com o bem-estar da humanidade. E veja que eles colocam no mercado algumas dezenas de substâncias ativas novas todos os anos. Ou seja, dezenas de vezes 100 milhões de dólares que se gastam. Ora, quando eu me vejo confrontado com esse tipo de afirmativa, quando eles me dão a oportunidade de contestar, eu gosto de dizer o seguinte, me dêem 10 milhões de dólares apenas em 5 anos. E em 5 anos eu vou devolver esses 10 milhões de dólares para vocês. Vou usar só os juros, uns 600 mil dólares por ano. Com esse dinheiro eu vou colocar, vou pagar bons salários e gastos de viagem para uma dúzia ou duas de jovens biólogos, agrônomos, florestais, veterinários. Em 5 anos eu trago magníficas soluções para a grande maioria de nossos problemas fitossanitários. Num país do tamanho do Brasil. Mas serão soluções bem diferentes das de vocês. O que vocês, dirigindo a indústria química, estão procurando são produtos, substâncias patenteáveis. Produtos ou processos para os quais vocês têm direitos exclusivos. onde vocês têm condições de colocar o agricultor numa situação de dependência. Vejamos um exemplo concreto. Hoje, no café, nas regiões cafeiras do Brasil é comum se usar herbicida, o que já significa um problema de erosão, porque a maioria das plantações são em terras íngremes. O herbicida como biotóxico que é, como biocida que é, perdão, ele afeta a microvida do solo, mesmo que não acabe com ela, ele causa certos deslizes, certos desvios. Ele afeta o metabolismo da própria planta do café, o que aumenta a suscetibilidade a pragas. Depois, se manda colocar adubos sintéticos solúveis, ou seja, uns sais altamente concentrados, que não são venenos, claro que não são, mas da maneira como são aplicados, significam mais uma agressão à microvida daquele solo e significam também mais desequilíbrio metabólico para aquela planta. Muitas vezes se faz também tremendas agressões mecânicas àquele solo. Se vocês olharem o que acontece aqui no nosso estado, nas plantações de macieira, nem sei como é que aquelas macieiras produzem ainda, porque todos os anos elas são violentamente mutiladas em seu sistema radicular. O resultado desse tipo de tratamento é uma planta que quase sempre então apresenta certos problemas de parasitas e pragas. Aparece no café a broca, aparece um mineiro e um fungo, em geral, a ferrugem. Aí então se vende inseticidas de contato sistêmicos e fungicidas. Não demora, aparecem outros problemas. Aparecem ácaros, então temos que colocar acaricidas e aparecem numa fase mais adiante, mas de maior degradação ainda do solo, podem aparecer até nematóidos. Uma praga que vocês todos sabem que é de muito difícil controle químico. Mas tudo isso é muito bom para aqueles que vendem esses produtos. Porque quanto mais eles vendem, mais eles têm que vender. Não há negócio mais fácil do que esse dos agrotóxicos. Ele tem muita semelhança com o negócio dos entorpecentes. No entorpecente se eu quero enriquecer com coca, com cocaína, esse tipo de coisa, então eu vou distribuir amostras gratuitas para minhas futuras vítimas. E mais adiante, quando elas estão bem drogadas, eu cobro o preço que eu quiser. Eles terão que se criminalizar. Agora nós temos, voltando ao café, alguns exemplos já aqui no Brasil, onde jovens agrônomos, e alguns que nem agrônomos foram, sugeriram uma coisa bem diferente. Disseram aos caficultores, vem cá, esquece o herbicida. Deixa vir uma boa capa verde de gramíneas e leguminosas, especialmente leguminosas, e para não terem o custo de manter isso baixo, coloca ovelha dentro do café. A ovelha não gosta da folha do café, ela mantém aquela capa veio aqui bem tosadinha, ela produz um esterco muito bem distribuído, ao contrário da vaca, não é? Depois de um ano ou dois, aquele café fica lindo, um verde escuro, profundo, aumenta a produtividade e diminui os custos e aumenta inclusive a qualidade. Naturalmente, tem que também usar um pouco menos ou de preferência não usar mais adubos nitrogenados solúveis. Se puder fazer uma adubação orgânica, muito bem, se não faz adubação mineral insolúvel, se for necessário. Na maioria dos casos, nem mais será necessário, levando em conta as quantidades fabulosas de fósforo e potássio que foram colocados nos anos passados e que ainda estão ali. Agora vem o aspecto político dessas duas recomendações diferentes. A primeira é interessante para grandes tecnoburocracias que deixam o agricultor numa situação de dependência. A segunda, se eu visitar um agricultor e der esse tipo de recomendação para ele, eu posso, como agrônomo autônomo, que é o que eu sou, ganhar uma ou duas vezes um honorário modesto pela recomendação. Em geral, para esse tipo de recomendações eu não pago nada. como vocês sabem. Porque a minha recomendação não é patenteável. Esse tipo de recomendação dentro do esquema em que nós vivemos é subversivo. Isso não concentra capital. Isso não interessa aos poderosos. Porque isso só fortalece o pequeno, torna o pequeno menos dependente do grande. O que nós precisamos hoje é uma crítica política da tecnologia. Como o tempo é escasso, eu vou ficar nesse exemplo, mas eu poderia trazer, tanto dentro da agronomia, como na veterinária, como na engenharia sanitária, como em outros ramos da tecnologia moderno, na arquitetura, digamos, nos transportes, na energia, eu poderia trazer centenas de exemplos semelhantes, onde as verdadeiras soluções, aquelas que realmente resolvem problemas de satisfação de reais necessidades humanas, dentro de um contexto humano e socialmente são injusto, estas soluções, o esquema, se não as consegue suprimir, pelo menos as mantém desconhecidas, ignoradas, e as combate até, em certos casos. Isso é fundamental. Infelizmente, o que eu chamo de uma crítica política da tecnologia, não está acontecendo, e sobretudo, não está acontecendo onde mais deveria de acontecer, nos nossos grêmios políticos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais, no parlamento federal, não está acontecendo isso, ou quase nada. em geral, os nossos políticos até pedem, agora o Pedro Simão está pedindo mais polo petroquímico, quando o que ele deveria de estar pedindo é uma agricultura mais sã, uma pecuária mais sã. aí sim, nós poderíamos estar criando, não 10 ou 20 mil empregos, poderíamos estar criando 2 milhões de empregos, numa paisagem mais bela, mais sã, com mais futuro para nossos filhos. Mas esse pessoal não tem noção dessa problemática, como eles não entendem de ciência, não entendem muito menos de tecnologia, e muito menos dos aspectos políticos da tecnologia, dos quais nós vamos falar mais adiante, essa crítica política da tecnologia não está acontecendo, e no entanto ela é fundamental. Ainda dentro do contexto dos agrotóxicos,